Se não tiver do Danilo, vai ter do Flo. Vai ter uma festa. Ah, é? A grande, a prometida festa do Flo. Ah, é? Vai ser quando? Quando a casa for inaugurar. Ué, que tem uma nova casa? É. Pô, tá virando um negócio imobiliário já o Flo. Não, mas você não tá sabendo? Vai ter a casa agora que vai ser... A gente não tem estúdio ainda. Nós estamos aqui há sete meses e não temos estúdio. Yasmin. Tu não tá acompanhando essa saga? Não estou, infelizmente. Não entra na sua rotina acompanhar informações sobre podcasts, assim? Não. Nunca vi você falando disso. A gente já falou várias vezes. Não, nunca vi Yasmin falando. Não? Não, só vejo você dando bom dia. Todo dia você dá bom dia, não aguento mais. Não, não é, já não tô dando bom dia. Você quer que ela não deseje bom dia? Lógico. Por quê? Porque todo dia ela quer bom dia. Não é impossível todo mundo ter um bom dia. Eu tô desejando. Não tô falando que eu tô tendo. Isso é uma dissimulação. Não é uma promessa. Você fica vendendo... Por isso que as pessoas se matam de depressão. Porque você fica vendendo um dia a dia que é irreal, as pessoas ficam te baseando no seu padrão. Muito pelo contrário, eu venho num dia a dia real, filtros e morrendo assim com Covid, falando... E eu postei. Falando como? E eu postei. Ela é o Chewbacca do bom dia. Nobre deputado. Entendeu? Eu posto a realidade. E você responde o bom dia? Eu? É. Nunca respondi. Que mentira. Eu vou te dar um exposed aqui. Olha, ela vai... Duvido o que você faz. Não, não vou mostrar, mas tu responde os bons dias. Olha! Quer falar mal do meu bom dia? Será que é os seus assessores respondendo o bom dia daí? Não, eu admito que eu sou o gado da Yasmin. Que momento! Senhoras e senhores, que momento! A gente não podia terminar esse podcast sem isso. Eu já tenho minha... Eu já tenho minha programação já. Eu vou ter filhos depois dos 30. Com Yasmin. Putz, você sabe que tem um nome do chip nosso, né? Não sei se você conhece aquele desenho, Kim Possible. Porque isso é Kim Possible demais. Tu ficou triste agora. Essa nem ouvi chegando. Nem ouvi. Não, calma. Possible. Possible é possível. Kim. Não. Kim Possible. Kim Possible. Não aceito. Ai, que maravilhoso. Pois eu entro aqui com uma arma na mochila, mas todo mundo sabe porquê. Daí, é verdade. Eu desejei um bom dia hoje no Instagram, né? Ela desejou. Você achou que ia ser um dia perfeito? Desculpa. Você acreditou. Você me prometeu. Só falei o nome do desenho. O nome do desenho, o nome do chip. Só isso que eu falei. É nóis, Kim. Inclusive, aquele corte teu, você sabe que encheu de view, né? Qual? Você falando isso aqui no Flo. Sobre isso. Tá vendo? O que você falou da Yasmin. Yasmin, é uma parceria comercial. É, a gente... Nosso relacionamento. Exato. Precisamos fazê-lo. Você sabe que já teve gente que namorou assim, né? Que depois assumiu. Depois de um tempo, assumiu. De marketing? Que namorou, aham. Vários, acho. Não, mas que assumiram depois. Ah, tá bom. Tipo, a menina falou, foi, o cara falou, foi. Mano, Yasmin, ia bombar. Pensa direito. A menina postou num livro. Quem foi, Dani? Você lembra que a gente falou dessa noite? Ia bombar porque eu sou árabe? Também. Xenofóbico? Na verdade, é xenófobo. Xenófobo? É. Desculpa, tá? Xenofóbico não existe. Não existe xenofóbico? Não. É xenófobo. Ela é professora de português. Xenófobo? Ah, é, né? É porque... É. É, não, porque faz sentido, realmente. Xenofóbico? Xenofobia, xenofóbico. Não, porque daí você tem, é... Você teria um problema com o xenófobo. Entendeu? Uhum. Entendeu? Aham. A fobia seria contra o xenófobo. É. Exato. Faz sentido, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Grande Kim Kataguiri. Aulas. Tá vendo? Aulas. Tô te seduzindo, corrigindo o seu português. Não. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés.